Qual foi o lugar mais inusitado que você já namorou? Nossa, que exposição, cara. Foi numa escadaria, sabia? Escadaria? De um prédio. Foi confortável na escadaria? Aí não. Aí realmente não foi confortável não. Mas rolou um... Ih, caramba, estamos aqui. Vai, vai, vai. O perigo, o perigo. O perigo. O jogo virou... Yasmin. Ah, não gostei. Eu amei. Eu quero esse bastão de volta. Não vai ter bastão nenhum. Qual foi o lugar mais inusitado que você já namorou? Avião. Avião? É, meu. Tipo, decolando já? Tipo, lá no alto? Não, lá no alto já. Aí eu amei. É impossível alguém não pegar o Neymar. Só que é possível. Eu sou uma pessoa viva aqui. Vocês já mandaram uma indireta pra alguém nas redes sociais? Vanessinha? Já mandou pra mim? Já mandei. Agora tu me fala qual que tu mandou pra mim. Abafa. Vocês já deram um fora em algum famoso? Quem? Qual o primeiro nome? Primeira letra. Não, não. Já mandei porque é intercomprometido. Vocês ouviram isso? Bomba. Ba-ba-do. 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 Qual é a mentira que todo mundo acredita sobre vocês que vocês querem esclarecer aqui agora? Eu acho que a maior mentira minha de internet é que eu já peguei o Neymar. Até eu achava isso, amiga. As pessoas não acreditam em mim. Eu já falei, as pessoas não acreditam em mim. Porque o povo acha que é impossível. É impossível alguém não pegar o Neymar. Só que é possível. Eu sou uma pessoa viva aqui. E acredito em quem quiser. Tipo, não teria problema de falar, ah, eu já peguei o Neymar. Tipo assim, eu já peguei tanta gente, cara. O que que é mais uma pessoa que eu falar que eu peguei? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos ver o que tem na bolsa de Flavinha. Um gloss. Um gloss. Outro gloss. Três. Tem um olhinho de cabelo, né? Porque começa a frisar, né? Aí você fala, não dá. Exatamente. Remédio pra dor de cabeça. Gente, ela vem prevenir. Ela vem a farmácia da Flavinha. Quem você viu que você curtiu um pouquinho, talvez pegaria. Vamos lá. Travis Scott. Não sei a cara dele. É bonito? Tá bom. Então, sim. Katy Perry. Sim. Shawn Mendes. Sim. Neil. MC Cabelinho. Sim. Ben Reynolds. Esse cara é o do... Você já teve crush em algum colega de trabalho? Vou fazer um polêmico agora. Acho que não. Não? Não. Vou fazer um polêmico agora. Eu também não. Você já levou fora? Eu nunca cheguei em ninguém, amigo. Ah, tá.